Mistério, Aparício. A Rebeca casou com um milionário, só isso. E você não quer aceitar esse fato. Deve ter arranjado um milionário que não é você. Isso que você está dizendo, meu filho, é psicologia de Amanac. Você não estava lá, Ricardo. Você não viu. Uma pessoa não muda assim da noite para o dia, não. Não muda, muda. Você não viu a Aldonza? Aí é que está. A Aldonza mudou muito, mas continua sendo Aldonza. Sim, claro. A Aldonza é a Aldonza. Pois é isso. E a Rebeca não é a Rebeca. E o santo Aparício, eu não entendo. Eu não entendo. Pois eu também não entendo. A Rebeca não é a Rebeca, apesar de ser a Rebeca. Sente, Aparício. Sente. Não, não, escuta. Ah, sim. Escuta. O que aconteceu foi o seguinte. A Rebeca queria agarrar um milionário e agarrou. Depois ela queria mostrar para todo mundo ter conseguido isso e deu a festa. Só isso. O resto é bobagem. A Rebeca está mais envolvente. Ela está mais comedida. Sim, sim. Senta. Estou escutando? Não, não. Senta na cadeira. Você sabe o que é? Ela conseguiu... Ela conseguiu criar em volta dela uma espécie de mistério. Aparício, cuidado. Isso é amor. Que amor, que nada. Sabe uma coisa, Ricardo? Eu tenho vontade de ir lá ao hotel já. E esclarecer tudo. Não, Aparício, pelo amor de Deus. O que foi? Ela está casada. O marido pode não gostar. E daí? Estou lá interessado porque o marido dela gosta ou não gosta. Vou lá e vou resolver isso agora. Tchau. Mas, Aparício, pelo amor de Deus. Pio Santo Benedito. Nada, nada, nada. Não vi nada que sirva. O que eu quero é realmente alguma coisa sensacional. Porque é nisso que vai residir o charme da nossa campanha de lançamento das cuecas Ding Dong. Sem o modelo, eu cancelo o contrato. Dona Kiki, nós já mostramos todos os álbuns de todas as produtoras. Olha, realmente, os melhores modelos estão aqui. A senhora pode ter certeza que... Eu lhe asseguro, Dona Kiki, que tudo foi selecionado a dentro. A dentro. Bom, mas então não foi o suficiente. Eu já expliquei tudo. O nosso slogan vai ser o seguinte. Se você não está vestindo o Ding Dong, você está nu. E aí mostramos o bumbum do modelo. Agora, tem que ser o senhor bumbum, não é? Claro. Não pode ser um bumbum qualquer. Não, bumbum qualquer não. Tem que ser um bumbum especial. Bumbum de impacto. É, um bumbum impacto. Isso, um bumbum impacto. Bumbum do ano. Isso, meus filhos. Bom, agora vocês já sabem. Eu sinto muito, mas se vocês não encontraram esse bumbum, está desfeito o negócio. Não, é do de quê? Não, não. Eu agora tenho que ir embora, porque eu tenho mil coisas a fazer. E assim que vocês encontrarem esse bumbum impacto, vocês, por favor, me avisem. Claro, claro. O que que é o senhor? Pode ter certo. Pessoal, você tem que ter um bumbum impacto. Até logo, meus senhores, e muito obrigada. E essa agora, hein? Olha, Tante, eu só te falo uma coisa. A conta da dona Kiki é especial pra gente. A gente não pode perder de jeito nenhum. Vai ser uma campanha quente, importante pra mim, pra você e pra beber as salivas. É, Beto, mas se eu fosse um bumbum de mulher, a gente tá conhece, não é? Sabe até onde encontrar. Agora o bumbum de onde, Beto? É, Tadeu, a coisa tá preta, viu? Eu acho que a gente tem que ficar atento a tudo quanto é tipo de bumbum, pra que a gente não corra o risco de perder a conta da dona Kiki. Essa conta a gente não pode ver de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum mesmo. Não, Beto, eu vou fazer o possível e o impossível pra achar esse bumbum. Se esse bumbum existe, Beto, eu acho. Ah, então foi por isso que você me ligou lá pra casa da dona Romilda? Foi. Ah, tá bom. Então eu vou te contar. Olha, Camila, eu fui lá naquela festa porque me deu vontade. Não, é verdade, sim. Eu às vezes faço isso, eu pego um jornal, fico vendo onde é que vão ter esses coquetéis granfinos, e aí quando tenho vontade de comer ou então beber alguma coisa diferente, eu dou uma passadinha lá. E por que você nunca me contou isso antes? Você nunca me perguntou. Por que você tá pensando que eu sou alguma idiota, é? Ah, Camila. É, você me fez uma pergunta, eu tô te respondendo, só isso. Só que isso que você me contou não corresponde à verdade. Ah, não? E qual é a... a verdade? A verdade, Guel, é que você é o leopardo. Como é que é? Você é o leopardo, Guel.